Você sabia que existem milhões de criaturas morando na sua casa nesse momento? Sim! Criaturas indesejadas moram nas casas das pessoas. Não é só na época que o Bruno morava aqui em casa, não. Criaturas que você nem consegue enxergar. Já o Bruno, a gente conseguia enxergar todos os dias. Era uma criatura muito difícil, mas a gente venceu. E nós conseguimos, com a higienização necessária, entendeu? Com a detetização maravilhosa, o Bruno arrumou a própria casa. Olha que maravilha. Então, hoje a gente vai ver criaturas que moram na sua casa e que você precisa ficar atento. Com os olhos bem abertos, para impedir que essas coisas entrem na sua vida. Entrando na sua casa, entrando na sua vida. Não. É música, Bruno. Mas não canta, não. Veste com sua estrutura, sara todas as feridas. Isso me traz mais recordações. O que? Música evangélica, cara? Essa música é mó legal. Você cantando. Ah, calma a boca. Daqui a pouco eu vou começar quando... Não, começa não. Vai cagar. Começando hoje, nosso quinto lugar da lista de criaturas que moram na sua casa. Fungos e bactérias. Esse todo mundo sabe que tem muito, bastante. Todo mundo sabe que vivem bactérias e fungos na sua casa. Na tua, não. Não. Eu passo aquele negócio, aquele antisséptico bucal. Entendi. Bruno, a tua casa é um fungo. A gente entra na tua casa, a gente já tem... A rinite já ataca, já. Você sente que você tá respirando o pó de cogumelo daquele lugar, tá ligado? É fungo. Fungo e bactéria. Tem em todo canto. Esse é o único que você, assim, não tem o que fazer. Você pode limpar, 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 que vai continuar tendo fungo e bactéria na tua casa. Não tem jeito. Mas é claro que isso não significa que você tem que viver na imundícia por causa disso. Tem que limpar, tem que higienizar. Então, vamos ver aqui alguns dos lugares que mais acumulam fungos e bactéria na sua casa. São eles. No banheiro. O vaso sanitário. Por motivos óbvios, é onde você faz o número 2. A pia. A escova de dente. A sua escova de dente é um dos lugares onde mais tem fungo e bactéria, gente. É por isso que tem que trocar de escova regularmente. Entendeu? E tem que manter ela. Porque a galera bota naqueles copos. E aquilo acumula um líquido. Uma água. Que aquilo ali e aquele liquidozinho que fica no caminhão do lixo é quase igual. Que ele é um nojo. Nojo. Terrível. E bactéria e fungo ama coisa úmida. Então a tua escova de dente fica cheia de bactéria e fungo. Não pode. Tem que cuidar. Acabei de encontrar um negócio aqui ó. É lâmpada ultravioleta. Pra quê? Pra matar bactéria de escova de dente. Existe isso? Existe. Aí tem ó, ó, ó. Na sua cozinha, sua esponja de lavar louça. Pia cheia de louça. Pano de prato. Tudo isso acumula muito fungo e bactéria. Pano de... tudo que você bota na boca depois. Exatamente. Ainda bem que eu troco escova de dente de ano em ano. Bota na boca. Bota pano de prato na boca, Bruno. Ué, sim. Que nojo. Você tem problema? Nunca aconteceu de você tá com uma sujeirinha no dente. Você vai e limpa com pano de prato. Ah, Bruno, peraí. Dá licença. Celular é uma das coisas que acumula muito fungo e bactéria. O chão da sua casa, a sua cara, por incrível que pareça, o nosso rosto acumula fungo e bactéria. Por quê? Porque a gente passa a mão na cara, entendeu? E a gente usa a mão pra tocar as coisas na rua. O celular acumula e ó, você bota aqui, passa também. Então o nosso rosto tem que ser limpo pra poder tirar isso. Tá, e o quê que são fungos e bactérias, afinal? Porque fungo é cogumelo. É, fungo é cogumelo, Bruno. Isso, é champião. Você vai no mercado e vai me ver meio quilo de fungo. É, ué. Não, Bruno. Pelo amor de Deus. As bactérias, elas são micro-organismos que podem fazer muito mal. Porém, não são todas as bactérias e fungos que fazem mal à saúde. Tem alguns que não fazem nada. Tem aquela que faz fazer cocô. Que? A lactobacillus. Isso faz fazer cocô desde quando, Bruno? O experimento é tomar 3 litros de jacústia e ver quanto não vai cagar. Além disso, maçanetas, controle remoto, teclado do computador, mouse... Tudo isso acumula bactéria e fungo. Então fique atento! Mas também não vira maluco. Porque não adianta você virar aqueles caras loucos de germe que quer lavar tudo o tempo inteiro. Lava a mão a cada 5 minutos. Não adianta. E, gente, é importante também a gente conviver com esses micro-organismos, tá? Não pode eliminar completamente. Porque se a gente viver numa bolha completamente pura, sem nenhum tipo de mal... Quando a gente sair na rua, a gente adoece. Porque a gente não tem nada de defesa. Entendeu? Então... Fica atento. O Bruno, por exemplo, não fica doente há 18 anos. É sério, ele já criou uma craca protetora na pele... Que nenhum micro-organismo entra mais na pele dele, entendeu? Acontece. Vamos pro quarto colocado na nossa lista. Mas só se você tiver inscrito. Você já fez a sua parte. Você já fez a sua parte! A gente precisa do Play de Rubi, gente. 50 milhões de inscritos e a gente consegue o Play de Rubi. Só um foi dado até hoje no planeta. Pro PewDiePie, o cara que copia o nosso canal. A gente precisa do outro Play de Rubi. E só você pode fazer isso ser possível. Então se inscreve e convence seus amigos, gente. Vai lá. Convence qualquer um. Se você tem uma empresa, faz promoção falando que inscritos do canal vai ganhar desconto. Se você tem filhos, obriga teus filhos a se inscreverem. Se você tem pais, obriga seus pais a se inscreverem. Faça o possível! E poste no Twitter com a hashtag Felipe Neto Subs. Porque a gente vai continuar reagindo aqui, fazendo propaganda de graça. Pra todo mundo que ajudar nessa campanha. Você já fez a sua parte, faça a sua parte. Como é que vai ser o Play de Rubi do canal Felipe Neto? Porque do PewDiePie é o bro first. Bro first? Bro first? É o bro first? Bro fist. Não sei, aí é o YouTube que vai decidir. Talvez seja uma coruja. Talvez seja um cabelo colorido. Um janguru! Talvez seja um janguru. Aliás, tem muita gente já tentando encontrar o janguru. Já tem imagens sendo feitas, montagens, fotos tiradas. Em breve a gente vai fazer um vídeo aqui reagindo ao janguru. Pra quem tá postando no Twitter com a hashtag Felipe Neto Subs. A gente tá coletando pra mostrar o janguru que a gente quer ir caçar em Queensland. Eu queria muito que o Play de Rubi fosse uma estátua minha sem camisa. Boa, vai ser isso mesmo, Bruno. Isso é um excelente Play de Rubi. Quarto lugar da nossa lista de animais que estão na sua casa. Pragas. Os ácaros. O que que são esses benditos ácaros? O que que eles fazem? Gente, ácaro, na verdade, assim... No Brasil, ele é usado pra designar uma certa coisa. Mas, na verdade, ele pode designar uma espécie inteira de aracnídeos. Mas, no Brasil, a gente normalmente trata como ácaros aqueles seres microscópicos. Que são aracnídeos que vivem na nossa casa. E, gente, vivem aos milhões. Existem milhões e milhões de ácaros convivendo com você na sua casa. Você acha que você é dono da sua casa? Não é, não. Os ácaros são donos da sua casa. Porque tem muito mais ácaro do que você na sua casa. Você só tem um. Se os ácaros, de repente, começassem a ter o tamanho do Bruno, a Terra, ia explodir. Pior que é mesmo. Imagina, todos os ácaros... Pum, tamanho do Bruno. Acabou. Acabou a Terra. O problema é que os ácaros fazem mal à saúde, gente. Eles criam problemas pra saúde. Principalmente de ordem alérgica. Rinite, asma, tudo isso... Ácaro. Então, são aracnídeos. Eles são aracnídeos. Vou mostrar aqui foto. Olha só pra isso. Ai, que feio. Ai, que feio. É... Não parece uma aranha isso aí. É... Olha pra isso, gente. Isso vive em você. Isso vive no você. Na sua cama. Em tudo teu. Porque, olha aí, no teu travesseiro tem muito. Muito. Você respira eles, tá? Por que que eles causam alergia? Porque eles vão morrendo, né? Acumulando milhões mortos. E também, é... Resíduos dele, fezes dele. E essas fezes e resíduos dos ácaros mortos viram poeira fina. Que você nem vê. Mas você respira o tempo inteiro. A gente respira um monte de cocô de ácaro. Olha aí, você não sabia, tá vendo? Ai, esse vídeo vai traumatizar tanta gente. Vai. Vai ter um monte de gente começando a respirar com máscara de oxigênio, tá ligado? Vai viver numa bolha. Gente, precisa de... não tem jeito. Não tem como fugir dos ácaros 100%. É impossível. Mas você respira cocô de ácaro. Como é que mata? É... tapa. Não, mentira. Não mata, não. Na verdade, o ácaro é uma prova do como não é possível ser 100% vegano. Já falei isso aqui, né? Não é possível você ser 100% vegano. Você fala assim... Eu não faço mal a nenhuma... Mentira. Porque você mata ácaro o tempo inteiro. E se todos os animais têm a mesma importância... Já era. Tá matando milhões de ácaros. O tempo todo. Então, assim... É triste viver com isso, né? É triste. Eles vivem em colchões, tapetes, almofadas, sofás, pelúcia... Pelúcia é um... ácaro puro. Roupa de cama e adora um lugar úmido. Então, a tua virilha... deixa sequinha. A minha não dá. É muita dobra. Um metro quadrado de tapete pode ter 100 mil ácaros. Sabe do que eles se alimentam? Escama da nossa pele humana e de outros animais. Porque o tempo inteiro, você passa a mão no braço assim, você não enxerga. Mas quando você passa a mão no braço, milhões de células mortas voam. E vão caindo por aí. E os ácaros amam comer essas partículas. Vou me esfoliar todo dia. Aí você vai alimentar mais ácaros. Não, vai no banho. A não ser que eles queiram comer mingau. Ai, Bruno, que nojo. Então, assim, gente. Só mantenha a casa limpa. É isso. A única forma é você manter a casa limpa. Existe um estudo que diz que, depois de dois anos de uso, um terço do peso de um travesseiro é ácaro. Que? Acumula tanto, mas tanto ácaro se ele não for limpo regularmente, que um terço do peso dele passa a ser só de ácaros. Por isso o travesseiro vai ficando mais pesado? Por isso que o travesseiro vai ficando mais pesado. Tudo ácaro. Então, o importante é você lavar o travesseiro e trocar de tempos em tempos, né? Não fica com o travesseiro de 15 anos. Travesseiro não é gente. E o colchão? O colchão é importante você limpar também. Lavar, bater, levar pra fora, dar porrada. Caraca. É, Bruno. É isso aí. A gente convive com esses animais. Caraca, esse vídeo tá sendo, tipo, terror. Tá, a gente só tá no começo. Não, calma. Terceiro. O terceiro e o segundo tratam de insetos que são quase iguais, mas são diferentes. São as famosas traças. Sabe a traça que a gente fala muito? Traça de roupa, tra... O que a gente vai ver agora é a traça de livro. Porque são duas diferentes. Ah, você. A tra... Eu sou traça de livro? Se você devora livro, você lê que nem um catiço. Entendi. Ele tá tentando me ofender porque eu leio muito, é isso? Seu nerd, você é culto. Seu bosta, você vai em museu. Enfim, o nome dessa traça é Lepisma Saccharina. E ela realmente se alimenta de livro, gente. É uma coisa bizarra. Olha aqui. Isso aqui é um livro consumido por traça. Ela realmente se alimenta. E é esse troço nojento aqui. Bem nojento. Sabe por que que ela come livro? Porque essa traça se alimenta de coisas que tenham amido. Que sejam feitas de ou tenham traços de amido. Então, ela gosta das páginas do livro e da cola que tem no livro. Ahn... Porque tem celulose. Eu acho que é um negócio desse aí. Além disso, sabe o que ela gosta de comer também? Restos de gente de bicho. Mas o que que é esse resto? Por exemplo, unha. Que você corta. E cortar unha, às vezes, é difícil. Porque você vai querer cortar e deixar num lugarzinho, mas ela voa. A unha adora voar. Você dá o último técnico e ela... Nunca mais você acha aquela unha. E aí ela vai virar comida de traça. Ah, por isso que eu como as minhas. Ah, Bruno! Ué, você nunca roubou a unha. Que nojo! Ela também come caspa. A traça adora comer caspa. Tá ligado? Cai no chão, ela come. Até por isso, pode ter traça no seu travesseiro também. Gente, travesseiro é um lugar... Nossa senhora. Pode ter traça, muito ácaro, de repente tem uma sereia. Entendeu? Tem mendigo morando dentro. Travesseiro é problema. Você tem que limpar. O meu é anti-ácaro. Agora, sabe há quanto tempo essa traça tá vivendo na Terra? 300 milhões de anos. Por que que ela não tava na lista lá dos animais? Dos dinossauros, né? Dá vontade de saber, né? Voltar no tempo e falar... Por que que o meteoro matou o dinossauro, mas não matou a traça? A gente precisa fazer um vídeo aqui falando do meteoro. Do tal do meteoro, Bruno. Segundo da nossa lista é a outra traça. Só que essa é a traça de roupa. É aquela traça que come nossas roupichas. O que que acontece? O nome dessa é Tineola Biceliela. Que nome horrível. É muito feio, né? A ciência escolhe uns nomes estranhos, né, cara? Todas essas traças são inofensivas, tá? Elas não vão fazer nada com você. Porque elas não estão interessadas no seu corpo nu. Elas estão interessadas nos livros e nas roupas. Ou seja, elas estão interessadas no meu corpo nu. Por quê? Vocês vão comer minhas roupas, vão ficar nu. Ah, é verdade. Na verdade, essas traças, elas são voyeur. Elas gostam de ver gente nua. Por isso que elas comem as roupas. Essa traça, gente, a fase que ela é realmente perigosa. É a fase em que ela está dentro do casulo. Por incrível que pareça. Por quê? Enquanto ela tá dentro do casulo, ela é uma larvinha. Que fica dentro do casulo. Que vai se arrastando com o casulo. E vai se alimentando de toda a queratina que ela encontra na frente. E isso faz elas adorarem roupa. Não sei por quê. Eu nem sabia que tinha queratina na roupa. Olha aqui como é que ela fica. Ai, que noce! Tudo certo. Traça noce. Sabe o que é o mais bizarro dessa larva? Ela come, 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 come. Aí ela vira uma mini mariposa. Caraca! E aí ela nunca mais come na vida. A boca até atrofia. Como assim? Ela se alimenta o suficiente pra vida inteira só no período em que ela tá comendo tuas roupas. Depois ela não come mais. Depois sabe qual passa a ser o objetivo de vida dela nessa fase? Reproduzir. Aí uma fêmea pode botar de uma vez só de 30 a 220 ovos. E você nunca vai achar esses ovos. Olha que desgraça. É por isso que você vai ver sua roupa às vezes tá cheia de furinho. Fala, ah, onde estão esses furinhos, mano? O que que aconteceu? Por que que minha roupa tá com furo? O que começou como moda antes era traça. Então se você quiser cultivar traça, você pode botar no seu guarda-roupa. Você vai ter um guarda-roupa fashion. O que você vai pegar depois tá tudo furado as blusas. Porque hoje em dia é moda, né? Você fura as blusas e você fala que é moda. Então tá aí essas pestes. Mas vocês já conhecem essas daí. Já, cara. E essa aqui também. É uma mariposinha bem pequenininha assim, ó. É aquelas borboletinhas de casa, sabe? É, aquelas borboletinhas... Você mata no chuveiro. Isso, borboletinha de casa é traça. Que virou a... a... a braboletinha. E em primeiríssimo lugar, eu não vou abrir as imagens, porque eu tenho problemas. Está a barata. Eu sei, todo mundo sabe que tem barata que vive na casa. Mas você não sabia as coisas que a gente vai falar sobre barata aqui. Gente, eu tenho problemas com barata. Todo mundo que me conhece sabe disso. Barata, cigarra e mariposa. Eu tenho problemas sério. Inseto que voa e é grande e tem corpo. Sabe inseto que tem esqueleto? Que você, quando ele mata, ele faz... Eu não consigo. Eu tenho problemas, tá? Eu tenho pânico de barata voadora. Mas a barata é mais perigosa do que a gente imagina. Por exemplo, primeira informação. Sabia que em Metrópolis, pra cada ser humano, existem de 200 a 500 baratas? Ah, impossível. É muita barata. É mu... Gente, pra cada pessoa, pra cada você, tem umas 300 baratas. Não tem noção do que que é esse número, gente. Quanta barata que tem. Agora eu vou fazer uma enquete aqui, eu duvido acertar. O que que a barata come? Tudo. Tudo. Não, tudo. Só existe uma coisa que a barata não come. Uma! Como é que tu sabe? Aaaah! O quê? Aaaah! Sabia! Como é que ele sabe ir? Mano, o Bruno tem uns conhecimentos aleatórios, velho! A única coisa que a barata não come é pepino. Eu vou fazer uma casa de pepino. Sério, eu vou fazer... Eu vou fazer uma casa inteira só de pepino. Como é que tu sabe isso, cara? Eu não sei, veio na minha mente. Meu Deus do céu. As baratas não comem pepino, elas comem cocô, mas não comem pepino. Isso já diz bastante sobre o pepino. Eu sempre odiei pepino. Agora eu entendi por quê. Nem barata come pepino, mano! Ai, eu quero uma saladinha de pepino. Não! Esse troço é horrível! Nem a barata quer! Cruz credo, mano. Sabia que barata come até ser humano? A barata come qualquer coisa, gente. E a barata morde. Muita gente não sabe disso. A barata morde. Ela não tem dente, mas ela tem uma mandíbula muito forte. Então ela morde. Se você deixar teu pé assim, uma barata vier, ela vem... Clow! No teu pé. É um bicho satânico. Eu tenho muito medo de barata. Isso sente a mordida? Sente, cara. Dói. É sério, barata morde. Então ela come, por exemplo, bicho ou ser humano falecido. É sério, barata é um troço inacreditável. Inacreditável. Agora, você sabia que você come barata? Ah, isso eu sabia também. O chocolate... É. Gente... O FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? O órgão que regulamenta alimentos e remédios. O FDA, eles... Eles têm a tolerância pra quantidade de partículas de inseto que pode ter num alimento. E foi feito um estudo que pra cada barra de chocolate tem, em média, oito partículas de barata naquela barra de chocolate. Que você come. Que eu como. Além disso, sabe gente que é alérgica a chocolate? Muitas das vezes é alérgica a barata. Sabe por quê? Porque elas entram em contato com o cacau quando tá sendo processado. Tanto na colheita, quanto na armazenagem do cacau. Fica de... Fica cheio de barata. E aí, na hora que o cacau vai pra, sei lá, ser moído ou coisa e tal, vai barata. E aí... Vai lá um pedacinho, partículazinha de patinha. E a gente come o chocolate com baratinha. E sabe o que é o mais assustador, cara? A FDA, nos Estados Unidos, permite que a cada 100g de chocolate, ou de qualquer doce, tenha 60 partículas de insetos. No Brasil, são 10 só que a Anvisa deixa. Nos Estados Unidos, 60. Seis vezes mais inseto do que no Brasil. É por isso que o chocolate americano é mais crocante. Ai, Bruno! Que nojo, cara! Pelo amor de Deus, vi. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês agora, pra finalizar, que o vídeo já tá muito longo. Inseto, dizem que num apocalipse e num problema do planeta, inseto vai ser o alimento do ser humano. Principal. Porque é uma fonte enorme de proteína e de outras coisas que tem em abundância. Então, é muito mais saudável pro ser humano ter uma dieta baseada em inseto do que uma dieta baseada em carne. Que prejudica o meio ambiente, que ferra tudo... É, amigo. Vai se preparando! Vai falando aí que aquecimento global não existe! Vai ter que comer baratinha! Mais do que já come. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver seu outro vídeo aqui. Vai lá. Vambora! E vai fazer a sua parte. Faça a sua parte, galera! Rumo aos 50 milhões de inscritos e ao Play de Rubi, pra transformar a história desse canal. Entrar pra história do YouTube no mundo. Um beijo! Tamo junto e tchau! Vai ver esse outro vídeo, vai. Vai lá. Bora!